O tanque, o tanque de guerra. É aqui mesmo, Bel, chegamos. É aqui mesmo, velho, chegamos, mano. Chegamos, calma, 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 calma. Direga o motor, direga o motor. Sai do carro, Bel, sai do carro. Pode ser, aí, já tem zumbi aqui, velho. Nós chamamos a atenção dos zumbis. Direga o motor, direga o motor. Vamos matar as crianças e invadir a base, velho. Bel, acho que é melhor nós invadirmos logo, velho. Você tá com sua arma aí? Tô, Carlinhos, vambora. Agora é hora. Vamos deixar o carro aqui mesmo, velho. Coloca a coelha aí e foge. Vambora. Já tem zumbi aqui. Vamos pro lado, Bel. É agora, é agora, é agora. Tem zumbi ali, tem zumbi ali, ó. Cuidado. Você vai ter que pegar um spot e ficar, velho. Meu Deus, eu monto assim, cara. Ai, que que é isso? Cuidado, cuidado, cuidado. Meu Deus, tem uma cabeça aqui, Bel, uma cabeça zumbi. Meu Deus do céu. Acho um spot alto, Carlinhos. Eles não vão conseguir subir. Ah, eu tô com seixo, tô com fome, velho. Sobe, sobe no lugar alto, sobe no lugar alto. Já sei, dá pra subir aqui, Bel, na torre. Cuidado pra você não morrer, velho. Acabou minha munição, acabou minha munição. Calma, recarrega, recarrega. Eu preciso comer alguma parada, velho. Eu esqueci. Todos eles em cima de você, praticamente, cara. Eu vou descer, eu vou descer. A gente tem que limpar esse lugar aqui pra poder explorar e conseguir aquele item do Eric. Onde será que tá esse item, cara? Ele não deu nenhuma, sei lá, uma coordenada de onde tava o item. Aqui, ó, deve tá dentro desses barracão verde, viu? Pode ser, pode ser. Tá lotado de item. Aqui, ó. Ai, mas é mais munição. Pega essa moeda, pega essa moeda. Meu Deus, olha o tanto de zumbi pro lado de fora ali. Cuidado, cuidado, cuidado. Caraca, velho, só faz que tá muito cheio de zumbi, Bel. E eu tô, eu tô... Ai, o que que é isso? Mas tem um bichão aqui, Bel. Calma, calma, calma. O tanto que é esse? Matei, matei. Ai, ai, ai. Esse eu nunca vi, esse eu nunca vi. Nossa, quase que eu pisei aqui no espinho, velho. Biel, você tá aí, velho. Cuidado, atrás de você, atrás de você, Bel. Matei, matei. Cara, como que a gente vai explorar, velho? Não tem como. Tem muito zumbi. Ai, 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 ai. Será que dá pra subir no tanque? Será que dá pra subir no tanque? Nossa, tem um tanque aqui, Bel. Meu Deus, você entrou no tanque? Não. Ai, meu Deus, espera. Você tá vendo isso sozinho? Acho que alguém tá dentro do tanque. Acho que eu tô sem munição. Meu Deus, Charlie, a gente tá ferrado, velho. Como que dá pra explorar esse lugar, Bel? Vou subir na casa, vou subir na casa, vou subir na casa. Sobe, tem vinha. Eu tô vendo você. Subi. Eu acho que dá pra subir. Meu Deus. Dá pra subir? Mas quebra, 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 quebra. Eu vou quebrar. Quebra, quebra aí, Bel. Quebra aí, tem muito zumbi atrás de nós. Eu vou quebrar, quebra, quebra. Ai, beleza, subimos, subimos. Mano, essa foi jogada. Ai, tá subindo aqui, Bel. Meu Deus. Mano. Quebra, quebra, não mata as vinhas. Meu Deus do céu, Bel. Acabou quebrar as vinhas. Acabou a munição, acabou a munição de novo. Calma, calma. Quebra, quebre a vinha, quebre a vinha, não vai conseguir mais subir. Bel. Calma, a gente precisa pensar, velho. O que a gente vai fazer agora? Deve estar dentro daquele negócio verde ali, ó. Aqueles barracão verde. Meu Deus do céu, eu tô desesperado, Carinho. Mano, é muito zumbi, Bel. É muito zumbi. Calma aí, você tem alguma ideia de como que é um item daquele que ele pediu? Cara, pior que eu não sei, velho. Ó, aqui é uma casa. Aqui é uma casa. Dá pra entrar por aqui. Ai, já tá lá dentro, Bel, zumbi. Tá. Bel, cadê aquela granada sua? Tá aqui dentro. Tá, mas não vai pegar na gente, não? Eu acho que é melhor a gente correr pra lá, velho. Tá, vou jogar. Vai errar o buraco, Bel. Ai, explodiu, explodiu, explodiu. Matou? Matou, Bel, eu acho que matou. Que limpeza linda. Você quer tacar mais um? Carinho, calma aí. Ó, vamos usar a nossa mira da arma pra olhar o que tem ali naquelas casas ali, ó. Aqueles de barracão verde. Ó, aparentemente uma caixa, uma casa ali é de munição, outra é só de magic kit e o outro tem umas camas, tá vendo? Tô vendo, ó. E parece que nada tem lá. A gente tá em cima de uma casa que é meio dupla, então tipo, ó, tem uma torre de comando ali também. O que ele quer um negócio de código, né? Eu não lembro muito bem o que é. Cara, é um quebrador de senha, Bel. Só que eu não sei como que é esse quebrador de senha. Talvez seja um computador, sei lá, um notebook. Tá, eu não entendo muito o negócio de militar. A primeira barraca ali, você falou que é de quê? Aquela ali, eu abri lá, ó. É barraca de munição, tá ligado? De armas. Tá, então não faz sentido ter um quebrador de código lá. Ali. A segunda é o quê? É um computador. Será que deve tá lá, velho? Com certeza tá lá. Bel, pera aí que eu tô com sede, velho. Vou jogar fora aqui umas paradas. Tô sendo a barra de zumbi, Bel. É muito zumbi. Meu Deus, velho. Ó, se tem negócio de computador, se não tiver o quebrador de código lá, pode estar escondido por ali. Eu vou lá, Bel, eu vou lá. Calma, calma, a gente tem que ir junto, velho. Tá, vamos nós dois juntos, Bel. Aqui, ó, eu vou pra essa casa aqui do meio. Não dá tiro, não dá tiro, senão eu vou chamar a atenção dos zumbis. Eu acho que é isso. Ali tem um monte de zumbis ali, Bel, vindo. Calma, 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 calma. Tenta, tenta, tenta ficar, tenta coisar eles aí. Esses termos maduros. Esses termos maduros. Tenta, tenta coisar que eu tô abrindo aqui os negócios. E, ó, parece que aqui não tem nada, aqui não tem nada. Ai! Tô matando aqui, tô matando aqui. Tem um bal verde ali, ó. Cuidado, eu tô aqui, tô aqui, Bel. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, nada. Boa. Aqui parece que não tem nada, Bel. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vamos hospital aqui. Vamos subir de novo aqui, Bel. Tá, vamos subir, vamos subir. Aqui, ó, dá pra subir por aqui. Ai, meu Deus do céu, tá ficando de noite, velho. Vai ficar pior esse negócio aqui, Bel. Vai ficar pior, velho. Meu Deus, carlinho, eu tô ficando com medo, cara. É, você acha que esse negócio... Você acha que essa missão ia ser fácil, velho? Eu tô com medo de zumbi subir aqui em cima, mano. Calma, calma. Eu meio que destruí ali um pedaço da vinha onde eles poderiam subir. muitos zumbis e se eu e você pular junto, eu vou ser tomar cuidado com as portas e eu explorar aqui, velho. Ó, pode ser o seguinte, a gente junta todos aqui, ó. Vamos ver o seguinte, por favor, mas é muito barulho. Vou atrair todos pra cá, taca uma granada e aí, ó, a gente pula e tenta pegar rápido o negócio e sai correndo. Eu tenho granada aqui também, velho. Ai, eu caí aqui dentro, Bel. Meu Deus. Ah, eu saquei granada. Foge, foge, foge. Aí, explodiu, explodiu. Eu fui tocar granada lá, velho. Acabei caindo. Calma, calma, calma. Tô fazendo barulho. Tô matando todo mundo, Bel. Vou entrar lá dentro, vou entrar lá dentro. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem coisa aqui também, Bel, ó. Tem coisa aqui. Tem nada. Tem nada também. Ai, tem alguma coisa aqui, Bel. Ai, ai, qual, qual, qual. Eu vi, eu vi um item. Tu viu? Eu vi, só que eu não consegui pegar, velho. O que é isso? Eu vi, tava dentro do armarinho, eu vi algum item. Tem uma bancada de cozinha aqui. Pera, cadê minha arma? Só tenho 16 munições. Achei, eu acho que eu achei. Tá ali. Você pegou, você pegou? Não, 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 tá aqui, tá aqui, tá aqui. Achei, achei, peguei. Eu acho que eu prometi, Bel. É isso aí mesmo? É isso mesmo? É isso aqui mesmo? Beleza, velho, beleza, beleza. Agora a gente tem que fugir, velho. Cuidado, cuidado, tô acertando isso aí, Bel. Vambora, vambora, velho. Vambora, vambora, vambora. Não tô precisando correr direito, velho. Vambora, vambora. A gente precisa de água, a gente precisa se curar, a gente precisa de tudo, velho. Eu tenho água. Ó, vamos subir aqui nesse negocinho aqui primeiro, Bel. Cheque, cheque. Cara, eu jurava que tava no negócio de computador, cara. Vem cá, vem cá, consegue subir aqui? Consegui, consigo. Eu tenho água pra você, velho. Você tem água? Você tem água? Você tem água? Nossa. Meu verdadeiro tá lotado aqui, peraí. Cara, a gente veio aqui, Bel, arriscou a vida por causa dessa porcaria aqui, ó. Quebrador de senha, velho. Dá uma olhada aí. Por que essa porcaria, velho? Isso não serve pra nada, mano. Mas o Eric tá disposto a pagar 5 pack, velho. 5 pack de moeda. Cara, chego, tô passando mal, velho. Você tá com sede? Tô, tô, tô. Preciso de um pouco de água. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Dá bem que eu trouxe, né, Bel? Dá bem, Carlinho. Véi, eu gastei tudo na munição, Bel. Nossa, velho. Aí, beleza, ó. Aí, ó. Vida regenerada, eu acho que dá pra nós poder ir embora, velho. Vamos embora. Quer pular pela árvore? Acho que eu vou pular por aqui mesmo, Bel. Pulei. Dá ali. Bora. Se bora, Bel, se bora. Pega o ônus. Bora. Vira o caminhão, vira o caminhão. Eu vou te dar no cover. Vem, Bel, vem, Bel. Vai, vai, vai. Bum. Aí. Foi, se bora. Toto completa. Uhul. Bel, eu acho que é melhor a gente ir primeiramente pra nossa... Ai, travou o carro, velho. Ai, 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 ai. Ai, pera aí que o carro tá meio doido aqui, mano. Cuidado, Bel. Tá pegando fogo aí. Tô pegando fogo, velho. Eu tenho que usar a bandagem. Usa a bandagem, usa a bandagem. O carro tinha travado ali na madeira. Usei, usei. Tá tudo bem, tá tudo bem. Caramba, velho. Vamos primeiramente pra nossa casa lá se recuperar mais um pouco, velho. Caramba, cara. Que dia difícil. É, velho. Ainda bem que a gente vai ganhar cinco packs de dinheiro, mano. Ô, e se ele der o calote na gente, velho. Ah, mas a gente taca fogo nele lá, velho, na base dele. Verdade. Onde a gente mora mesmo? Tô meio perdido aqui, velho. Acho que é pra cá, ó. É pra cá, é pra cá. É, segue aqui, ó. Depois desse caminhão eu acho que já entro. Caramba, velho. Aí, tamo chegando, Belho. Tamo chegando, velho, em casa. Vamos lá, Carlinho. Vamos lá, velho. Deu tudo certo, cara. Aí. Finalmente, galera. Conseguimos cumprir a missão do Eric. Mas, cara, eu queria descobrir, Belho. Cadê o negocinho? Tá com você? Tá aqui, ó. Tá comigo, tá comigo. Ah, vamos descobrir pra que que serve essa parada, velho. Isso que eu te falei, não entrega agora não, mano. Será que a gente não conseguiria hackear uns sisteminhas aí? Ou, sei lá, hackear o Facebook? Imagina, velho. Ô, o que que será que serve isso, mano? Eu tô curioso. Biel, se bem que tem uma missão aqui, ó. Que é fazer uma porta com senha. Será que nós podemos fazer essa porta aqui, velho? E ver se esse negócio consegue quebrar a senha da porta? Será, velho? Que serve pra isso também? Mano, eu vou testar, Biel. Antes de entregar pro Eric, velho. Não vai saber mesmo que a gente usou? Então, olha só, Bielzinho. Pra nós poder fazer essa porta com senha, vou ter que fazer o quê, ó? Uma reforçada de door, que é uma porta de ferro com vários ferros. Isso que é bem facinho, pera aí. Então faz aqui uma portinha de ferro. E agora rodeia com ferro. Já temos aqui a reforçada de door. E agora, pra poder fazer a porta com senha, tem que ter uma keypad. Pra poder fazer, é um keypainel. O que que é isso aqui? Reforçada de stone button. Ah, tá, é um botão. É um botão, né? Tem que pegar, Biel, fazer botão. Deixa eu ver se tem um pedra aqui. Ah, mas tem que ser pedra lisa. Ah, já tem pedra lisa. Boa! Quando eu venho aqui, ó, faz botãozinho. Fazer bastante. Agora tem que pegar aquele negócio que deixa os itens indestrutíveis. Que é essa paradinha aqui, Biel. Acho que bota... Tá contigo aí? Tá comigo aí, ó. Fiz o botão indestrutível. Aí, beleza. Aí tem que fazer um tal de keypad. O painel aqui, ó, keypad. Deixa eu ver. Acho que é assim. Faltou um negócio ali. Pera aí. Faz uma pressura e plate. E tá aqui o keypad. E o keypad. Agora, acho que é só fazer um bloquinho de ferro. Aí temos aqui o keypad. Ajunta esse negócio com a porta. E nós temos aqui a porta com senha, Biel. E quest completa! Aê, carinha. Agora a gente vai poder testar, velho. Biel, ó. Isso aqui é uma porta que tem senha, né? A gente pode vir aqui, colocar assim, 1, 2, 3 e salvar, ó. Aí eu venho aqui, coloco 1, 2, 3 e a porta abre. Só que eu acho... Deixa eu ver. Ela não vai abrir porque essa porta já é minha. Eu queria saber se eu consigo abrir uma porta dos outros, de uma outra base. Então, pra testar, Biel, eu vou tentar fazer você colocar uma senha aleatória. Ah, será que se você não quebrar essa aqui, eu já possui fazer outra? Então, eu vou quebrar aqui agora, ó. Ó, quebrei. Coloca aí uma senha aleatória, Biel. E não fala pra minha senha. Tá, tá. Pera aí. Deixa eu pensar. Oh, meu Deus. Vai lá. Coloca uma senha difícil, velho. Tá, vou colocar aqui, ó. Coloquei. Colocou? Eu vou tentar abrir a porta. Não vai abrir, galera. Deu senha errada, ó. Biel, será que vai funcionar esse negócio aqui, velho? Se funcionar, eu vou ficar assustado, velho. Funcionou, Biel. Mano, dá pra invadir a base dos outros, cara. Meu Deus, Carlinhos, que doideira. Ah, mas olha só. Gastou aqui, velho. Gastou? Eita, o Eric vai descobrir. Ah, né? Fala que tava desse jeito já, velho. Que os soldados lá estavam usando esse negócio aqui, né? É, ele não vai saber que a gente sabe como usar mesmo? É, Biel. O negócio funciona. Vai saber o que o Eric quer fazer com isso, mano. Nossa, que doideira, Carlinhos. Eu acho que é melhor nós entregar pra ele isso aqui logo e pegar nossa moeda, Biel. É, melhor, é melhor. Antes que ele não queira pagar porque a gente tá gastando, Biel. Vamos dormir amanhã se ele não faz isso, velho. Vambora. Vambora, vambora. Dorme aqui, ó. Belezinha, novo dia. Então, bora lá, Biel, receber o nosso pagamento, velho. Vambora, Carlinhos. O dia do pagamento, cara. Esse é o melhor dia de todos. Deixa eu guardar aqui umas tranqueiraiadas. E deixa eu pegar meu carro, mano. Simbora, Biel. Vamos lá receber cinco packs de dinheiro. Vamo lá, Carlinhos. Vamo lá. Caraca, você me tacou fogo em mim, velho. Nossa, cara, você tá pegando fogo, velho. Usou uma mandagem, sei lá. Acho que eu vou aguentar, vou aguentar. Aí, parou. Passou, passou. Caraca, velho. Eu tinha que fazer um carro mais reforçado, que esse caminhãozinho aqui, ele é bom. Mas ainda o zumbi consegue bater na gente, né? Mas será que tem um carro que, sei lá, o zumbi não consiga nem passar por ele, velho? Mano, pior que deve ter... Lá na base militar eu vi um tanque, velho. Será que um tanque seria da hora? Talvez dá pra gente roubar um tanque, Biel. Então, o único problema de ter um carro assim... Tá aberto ali, velho. Tá aberto, velho. O Eric tá aqui fora. Cadê? Apoiando, meu Deus. Ah, meu Deus, sai daí, Eric. Vamos dar o Eric. Quebra isso aqui. Aí, consegui. O Eric tava preso, Biel. Acho que ele tava aqui fora fazendo alguma coisa. Nossa, velho. Provavelmente algum zumbi travou ele ali, mas ele tava conseguindo porque ele tem uma boa arma, né, cara? É, então. Tá, mas ó, vou dar pra ele aqui o quebrador de código e ele vai dar pra nós moeda. Deu aqui, Biel. Deixa eu ver. Caraca, deu... Quantas moedas? Nossa, deu um monte de moedas, Biel. Deu seis... Quase seis packs eu tinha esse aqui. Mas ele deu que cinco packs de moedas, velho. Olha lá, ele matou o zumbi. Quer dizer que deu certo, velho. Mano, entregamos pra ele o quebrador de código. Agora vai saber o que ele vai fazer com isso, Biel. Agora vai saber o que ele vai fazer com isso, Biel.